Olá pessoal, vamos aprender no vídeo de hoje a fazer este lindo vaso com sobras de piso. Vamos mostrar o passo a passo. Aqui a gente usou esse porcelanato e agora o meu esposo vai cortar para vocês verem qual foi o tipo de serra que ele usou. Aqui cortamos 12 pedaços da cerâmica com 16 centímetros e agora vamos fazer a parte da montagem. Para isso a gente precisa de algo que venha sustentar. Então o que a gente sempre faz aqui? A gente usa esse arame, é um arame grosso, a gente amarra ele aqui para colocar dentro do para fazer a montagem. Vai colocando as cerâmicas aqui em volta pessoal, eu já vou mostrar ele pronto. Aqui eu já vou mostrar ele montado porque eu estou sem um tripé ainda aqui. Mais breve vamos ter um tripé e vou mostrar direitinho como a gente vai montando um por um. E olha só, depois a gente passa aqui uma borracha para sustentar, para evitar que as cerâmicas caiam, né? E é bem mais fácil essa borracha também, essa borracha para depois a gente está retirando. Aqui por dentro, como vocês estão vendo, está o arame. Você vai ajustando ele também, de acordo com o tamanho que você vai querer o seu vaso, né? A abertura aí do vaso. E também vai ajustando as cerâmicas aí para não ficar com espaço grande entre uma e outra. E essa borracha pessoal aqui, é uma liga, ela é ótima porque vai dando aquele ajuste. Se for ficando aqui, ó, como essa abertura está, né? Bem aberta, essa já está mais fechada, dá para a gente ir fazendo fazendo o ajuste bem prático, por conta que ela é, ela estica, né? É maleável. Então, é o que eu indico para vocês, é estar fazendo dessa forma. É super fácil e bem rápido. Aqui vamos passar, nas laterais aqui do nosso vaso, a argamassa. Lembrando de não cobrir esse arame, pois depois vamos precisar retirá-lo, para assim estar fazendo os próximos. Aqui, meu esposo está passando a argamassa. É argamassa sem cimento, gente, já é o cimento cola, né? Já é a própria mesmo para sentar piso. Nessa massa aqui não tem outra mistura, é somente a própria argamassa mesmo. Então, vamos passar em todo o vaso, toda essa parte aqui e depois está colocando na parte de baixo para fazer o fundo do vaso. Não tem dificuldade, pessoal, em fazer esses vasos com sobras de piso. É muito fácil, prático e econômico. Aqui, já colocamos em toda a parte, né? Como vocês estão vendo, passamos também aqui por fora. Olha só, pessoal. Fica sujo aí, né? Porque a gente está fazendo. Depois fica lindo, maravilhoso. Depois você faz o furo, viu? Lembra de fazer o furo aqui para fazer a drenagem da água e o vaso está ficando pronto. Olha aqui, pessoal, vamos retirar esse arame. Olha só, por isso que você não pode passar logo a argamassa por cima dele, né? Depois a gente tem que retirar, senão dificulta aí o processo. Vamos tirar aqui, olha só, que fácil. Eu fiz aqui um vaso de telha e ficou algumas dúvidas, né? Que a gente não mostrou como a gente retira. Retirou o arame e olha só aqui no vaso de cerâmica, a gente está mostrando como retira-se o arame. E aqui depois passa uma demão para tirar aqui essas imperfeições e é só esperar secar e o vaso vai estar pronto. Então, eu volto com ele já pronto para vocês. E aqui já está pronto o nosso vaso. Então, como vocês estão vendo, sobras de piso viram vaso. E vasos lindos, olha só. Olha por dentro como ficou o furo, né? A gente fez o furo e olha as laterais. Perfeito, pessoal. Um vaso muito prático, rápido e super econômico. E em 24 horas você tem um vaso lindo para plantar, aí a planta que você escolher. Olha só, pessoal. Você pode também estar pintando essa lateral aqui. A gente passou somente o rejunte, mas pode também estar utilizando a tinta também para passar aqui na borda do vaso. E aqui foi como a gente fez os pés do vaso. Sempre usamos esses potes. A gente enche com argamassa e encaixa. E dessa vez eu resolvi deixar com o potinho e não retirar. Fica até melhor e mais prático para não sujar o piso. Fica aí uma dica para vocês. Se quiser deixar, também pode deixar tranquilamente. Então, pessoal, aqui já plantamos essa bromélia nesse lindo vaso. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. E se você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho. Se possível, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe grandemente a tua vida. E eu vou deixar para a tua meditação um versículo que está no livro de Filipenses, capítulo 4. E o versículo é o 13, que diz Eu e você, independente do que estamos passando, a gente pode tudo, pois somos mais do que vencedores. Nós temos Cristo e Cristo nos fortalece, nos ajuda a seguir adiante, independente do vale, do deserto que estamos. O Senhor é conosco. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Gratidão ao nosso Deus. Tchau, tchau.